A pista mais importante aqui é essa, adote um método de estudos que articule e integre essas engrenagens das estratégias, das táticas e das técnicas de estudo. E isso você tem aqui comigo, você tem aqui com o método Como Estudar, o método Como Estudar.com.br, o método Como Estudar para concursos públicos. O método Como Estudar